Estamos aí chegando na última semana da minha operação verão, aqui de fevereiro de 2015. Esse lugar aqui é na Serra do Mar, o local que eu escolhi para parar, para conhecer por conta própria e conhecer aqui lugares maravilhosos, lindos, para se fotografar e tudo mais. As caixoeiras e os lagartinhos que a gente encontra aqui pela esteada. E eu espero voltar mais vezes a fazer a operação verão, nos próximos anos. Está tudo bem comigo, com meus pais está tudo bem. E hoje eu estou com minhas coleçõezinhas das motocas, as quatro Harley, a Eritage, a Dyna. A Sportster e a Eritage Nostalgia. Está tudo certo comigo, tudo certo no trabalho, saúde. Hoje em dia eu vivo mais em paz. Apesar do ano passado eu ter feito algumas publicidades aí, não fiz nenhum longa-metragem no ano passado. Não sei o que aconteceu, a galera acabou não me contratando. Mas me disseram que é assim mesmo, que isso é fácil. Mas é isso aí, vamos subir. Fazer lá o bico que eu já faço há quase 10 anos no condomínio lá do Dr. Claus. E é isso aí. Só tenho que agradecer a Deus, meus pais e as pessoas que me apoiam. Para mim continuar vivendo bem. É isso aí, já são meio-dia. E hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015. Fica aí, recordação. Eu quero daqui a uns 20 anos, espero estar vivo, bem, com saúde. Um pouquinho, sou mais velho. Estar assistindo esse meu vídeo no YouTube. E relembrando dessa época legal que está sendo. Isso tudo vai acabar um dia que o ser humano vai destruir.